Saudações neto-bebáticas, estou um pouco constipado, vamos fazer a análise à loja do dia 16 de 2020, se não perceberem alguma coisa, perdoem, mas eu não tenho culpa de estar doente, bora lá fazer a análise à loja, já recebi aqui umas andagas, um dos seus itens cosméticos, ok, lâminas ultra sombrias, vindas nos limites da escuridão, ok, vamos resgatar, está fixe, está fixe, não sei qual é que permitiu isto, mas, já, ok, épico, nice, nice, muito nice, bora então ver a loja, e temos já aqui, vocês sabem que saiu então, o novo patch, novos leaks, novas skins, a skin do ninja, que vai estar na loja daqui ao ponto, daqui a 17 minutos, porque eu estou a fazer este vídeo e a seguir vou fazer o da loja nova, não é, mas pronto, a skin do ninja vai ter o emote, essas regras, ele vai dar o emote, através do código, nas lives dele, portanto, estejam adentos, ele faz lives na mixer, ou não é na twitch, para quem estiver mais desatento, portanto, temos várias coisinhas novas, os desafios de prolongação, etc, é que nós temos aqui, ui, desbloquei em 14 dias, golposo e ludozo, bola preta e bola branca, temos aqui, montes de cenas novas, portanto, tem mais conteúdo até virar a temporada, portanto, temos aqui a skin do tubarão feroz, a skin tem uma cara ali com os dentes, eu não acho nada de especial, e como vocês estão a ver, não acho nada de especial, alças pretas e tal, é uma granada, é, mesmo nada de especial, cuidado, o tubarão vai-te pegar, parte do conjunto de léguas submarinas, é, mas não é assim a grande coisa, isto também tem aqui, um tubarão, não é, também uma faca, é nice, temos aqui a mordida do tubarão, é uma picareta, picareta normal, também com o mesmo layer, digamos assim, ataque das profundezas, dentro de bugs, e basicamente é isso, portanto, não acho nada de especial, portanto, temos aqui o Zero, que é o Zero, que é aqui o trans-lendário, eu já desempenho umas 4 vezes esta temporada, fui para a loja na noite em que o buraco negro se fechou e chegou em 1 capítulo 2, temporada 1, portanto, eu tenho esta skin já há algum tempo, vocês já devem ter visto a jogar com ela, portanto, é esta skin, e o que eu acho é que é muito fixe, mas a skin dentro de água, torna-se um pouco imperceptível, portanto, não dá para ver muito bem esta skin dentro de água quando ela está parada, está com os saltinhos, tudo bem, depois, temos aqui, temos estado de areia, eu não sei se há aqui mais alguma coisa, há aqui o pão de zero, portanto, uma skin para armas e veículos, depois já mostrei várias vezes, o quarto está outra vez bugado, não sei se há mais alguma coisa disto, não, ok, temos aqui o Cimitarra, portanto, das Arábias, este é o Aladino aqui do jogo, é muito fixe, tem estilo especulares, portanto, tem aqui com o capuz, e tem aqui o C, o capuz, uau, que penteado, espetacular, eu sou muito bonito, afiado e pronto para a batalha, a parte do conjunto, herias e mortais, ok, e os dedos e veículos, depois temos aqui também o Mwe, portanto, mais uma skin para armas e veículos, mais, weather ice, que eu não gosto muito, temos o Chrono, por acaso, curtei ter o Chrono, mas, não, só que não, está fixe, está fixe, e temos aqui até bastante ideia que eu adquiri por ser uma gaja, mas pronto, este aqui agora não mostra, dos skin que nós temos, não mostra as versões alternativas, portanto, os estilos desbloqueáveis, não sei porquê, mas pronto, ela não tem máscara, e tira da máscara, parece mesmo a gaja do Assassin's Creed Odyssey, perdão, Odyssey, que fica mesmo, fica mesmo Cassandra, como é que eles chamam. Depois temos aqui o tiro longo, ok, nenhum alvo está além do alcance, existem 3 skins destes, portanto, este é uma skin também correrinha, não é, veem os exemplos, e esta aqui que é a arma a desmontar, depois para montar, etc, tem uma skinzinha, Estrela do Mar está de volta, eu ofereci esta skin da temporada 10, já não sei quem, mas pronto, temos aqui a Estrela do Mar, ganha do Recife, muito gira, temos este aqui, este coral com os peixinhos, só que os peixinhos não são verdadeiros, mas eles mexem, já, para fixe, depois temos aqui a carabela portuguesa, onde tem um esplendo do mar, a uma distância segura, portanto vocês sabem que a caramela portuguesa é super altamente venenosa e temos aqui este glider que é muito fixe não é muito fixe temos o negativo aqui não temos o dab e temos ondas de tubarão fica fixe eu quero ver como é que fica o barco eu pensei que ficasse com o olho ali de lado não fica ali por cima não é assim que nem coisa portanto usei o código netweb e basicamente esta é a loja que eu chego agora atrasado porque teve que sair e estou muito doente muito 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 estamos quase a ir ao fim de semana chegaram novas skins hoje vamos ter a seguir no ninja já daqui a pouco portanto netweb is off arrasem